Gente, hoje eu tô aqui no MChampion Simulator, eu tô fazendo aqui uma rádio Impossible, tá? E bom, rapaziada, o que que pega? Eu, simplesmente aqui, rapaziada, consegui tá pegando Black Hole e o personagem. Eu gravei um vídeo fazendo Ascension 2 do meu Tomioka. Só que, rapaziada, eu peguei até Black Hole no vídeo, só que, mano, eu simplesmente gravei sem o áudio. Sério, eu não percebi que o áudio tava bugado, então meio que ficou sem áudio. E saca só, eu peguei aqui, simplesmente, uma Giant, mas eu troquei por isso aqui. Porque eu dei Rehul, né, aí eu fui gravar, tipo assim, eu tinha pego uma Giant, né, obviamente. E bom, rapaziada, eu falei que ia dar Rehul, tá ligado, na passiva Giant. E, bom, rapaziada, eu simplesmente dei Rehul, tá ligado? Só que eu fui editar o vídeo e tava sem áudio, mano. Nossa, eu fiquei tão puto. Nossa, vocês não tem ideia, velho. Eu fiquei com muita raiva, porque, tipo, eu tinha pego Black Hole em um vídeo. Então, pô, eu fiquei bem chateado, mas nem vou botar essa parte também. Não quero que você enlasque também. Mas, enfim, rapaziada, a gente pegou, tá ligado, Black Hole no meu personagem que tá aqui, SSS. E, mano, beleza. Aí a gente tá forte, hein, tá com 21 milhões, tá? E eu tô tentando fazer aqui uma impossível pra ver se eu solo, acho que eu não solo. E também quero ver meu atual DPS. Tô batendo 3 milhões aqui, como vocês podem estar vendo. Só que eu não sei como é que vai estar, não, tá? Então, vamos pegar aqui o baú, ó. Beleza, pegamos o baú. Mano, eu preciso muito agora de uma skin, tá? É, pra esse meu personagem. E agora, mano, na próxima update eu vou tentar pegar outra passiva secreta nesses personagens, né? A gente precisa aí ficar um pouco mais forte, cada vez mais. E, mano, rapaziada, agora eu tô testando aqui pra ver se eu solo essa range, né? Afinal, também meu Tomilka tá sem passiva. Se bem que falta 10 minutos aqui, eu acho que dá sim, tá? Inclusive, tem uma amiga aqui comigo, né, mano? Um Notch, que jogou muito comigo o Anime Lost, né? E ele tá começando agora aqui no Anime Champions, então eu tô ensinando mesmo, né? A gente precisa fazer essa missão? Eu já peguei um espírito, falta mais dois aí, eu tenho que procurar lá depois. Acabou que eu ia fazer essa missão, só que aí eu vim fazer raid, né? E eu preciso reforjar skins também. Tem, inclusive, já tá guardado aqui as peças pra gente estar reforjando. Não é difícil pegar, tá? É só vocês venderem esses negócios. Opa, também aqui do boss de graça, mano, esqueci. Bom, rapaziada, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux barato, mano. Simplesmente a minha loja de Robux e MPS em um preço muito acessível aí pra vocês. Bom, aqui, começando pelos horários, tá? Aqui, mostra aí quando tá aberta a loja ou quando está fechada. Você pode vir aqui em horários que vai estar tudo certinho pra você. Pra você não ter aquela dúvida de quando que vai abrir ou quando que vai fechar. Bom, aqui tem um Robux, tem gato, que você pode estar vendo os preços aqui. Mano, sem Robux por R$4,50 é bem pequeno mesmo quem os cobra aqui, cara. Se eu for ir no Roblox vai ser bastante caro. Aqui também tem compra aqui, que você pode estar escolhendo as Game Pass dos jogos. Aqui tem vários jogos, como vocês podem ver, é só você escolher. E se não tiver, é só vocês falarem aqui em um jogo que tem a Game Pass. Você pode até que tá comprando servidor VIP aqui. Então, mano, é muito bom, muito bom mesmo. Aqui tem os descontos, tá? E as avaliações também, rapaziada. Caso você queira saber se é realmente confiável, é que tem 8 mil avaliações e 12 mil membros. Então é muito, mas muito confiável mesmo. Capo de visão mesmo, rapaziada. Então passe aqui na Robux barato e já compre logo, mano. A sua Game Pass e o seu Robux em um preço muito acessível. É nóis, fiquem com o vídeo. E bom, tem 251 bilhões aqui o boss. A gente enlava bem fácil esse boss, tá? Pelo menos eu acho que é bem fácil, mano. Com esse meu time aqui, ó. Sem, mano, quando essa barreira cair, você vai ver o quão fácil que vai ser enlava esse boss. Bom que a gente até vê aqui no vídeo. Sente só a Impossible, tá? Uma coisa que eu tô fazendo agora é tentar trocar aqui, ó. Uma coisa que eu tô fazendo aqui agora, rapaziada. É, opa, calma aí, deixa eu desviar isso aqui. É tentando trocar aqui as passivas, tá? Eu vou botar aqui Sniper. Porque Assassin é alçado a Damage em Boss. E, mano, eu preciso de Damage em NPCs também, tá ligado? E a vida do boss em um kit de ramo, né? Com a ult dos meus personagens, cara. Calma só como é que deve ser a vida, mano. Igual uma água. Mano, olha isso. Caiu muita vida. Mas agora voltou com o escudo já. Bom, eu queria ver se eu só enlava sem boost, mas aparentemente eu vou ter que usar um boost aqui, mano. Eu vou usar, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu vou até usar pra fazer tower, mano. Pra ver em que wave que a gente chega aqui, tá ligado, ó? Vai levar uma vida desse boss aqui. É, sem boost eu acho que não dá não, rapaziada. Sem boost eu acho que não dá não. Mas tá bom. Opa, quase que eu tomo de grades aqui, né? Bom, pegamos tudo que o boss deu ali pra gente. Agora a gente tem que pegar e enlava os NPCs e também enlava o... Agora a gente vai ter que enlava o boss que fica aqui em cima, tá ligado, rapaziada? E bom, é isso, né? A gente tá bem forte aqui. Não tão forte quanto eu esperava. Caraca, 4 bilhões. Isso, mano. Sem ser no boss. Acho que no boss a gente bate muito mais, tá ligado, né? E bom, agora a gente vai passar pro boss aqui em cima. O ruim dessa subida é que se dá um 10, você... Nossa! Cara, você buga todo. Você cai essa montanha inteira, mano. É muito ruim. Mas bom, tamo usando o boss aqui pra gente passar. Tomara que a gente consiga, tá? Vai ser bem bom isso aqui. Deixa eu ativar isso aqui de novo. Eu não sei nem quando é que eu desativei, papo rato. Mas a gente consegue sonar esse boss aqui. Um treinão de vida não é bastante coisa. Ai! Opa! Beleza, desviamos de tudo aqui. E agora meus personagens vão untar. Vamos ver quanto que eu bato aqui de DPS. Ó, cheguei a 4.5 bilhões. Eu quero vir eles voltando junto, mano. É, eu vou tentar aqui fazer eles voltarem junto, ó. Vou deixar aqui, ó, desativado o alta bingite. E vamos ver aqui juntos com o boss nessa barreira de vida, quanto que vai ficar aqui, né, na ult. Então eu vou esperar ali o E3 e o outro ali, tá? Então vamos ver aqui agora. Beleza, vai juntar. Tudo juntou. E agora eu ulto aqui pra ver quanto que vai dar de DPS nesse atual momento. E meu DPS aqui foi pra... Deixa eu ver. 5, 5.6. É, 5.6. Tendo essa barreira aqui, né, rapaziada? Não é algo que a gente dá pra controlar. Mas quando essa barreira cair, eu faço outro teste. Peraí, eu acho que vai dar o dobro, né? Então vai dar uns 10 bilhões, eu acho. Cara, agora eu não sei se realmente vai dar o dobro. Porque, pô, se eu não me engano, com essa barreira ele não toma os ataques em dobro. É, se bem que todo mundo ultou aqui. Agora já era pra mim fazer isso, que a barreira vai voltar mais rápido. Se bem que eu posso fazer aqui, ó. Alta bingite. Não, vai voltar rapidão. Deixa quieto, mano. Vem a ultar aqui mesmo. Opa. Beleza, vem a ultar aqui mesmo. E vamos ver pra quanto de DPS que vai. Atualmente 6.7. É, uns 7 bilhões de DPS, né, rapaziada? Que a gente conseguiu. Tá alcançando. Vão desviar dos ataques aqui novamente. E será? É, mano. Eu só não sim. Não, não só não. Sem bust, acho que eu não só ainda não. É, eu não sei o que eu tenho que fazer no meu time aqui. Pra mim tá mudando, mano. Eu acho que eu não só um por causa das ultis, talvez. E também porque eu não tenho aqui um negócio aqui embaixo, né? Harmonia 3, mano. Eu tenho que pegar Harmonia 3, mas esses dois personagens meus aqui nem é cósmico. Esse é um dos maiores problemas. Na verdade, cósmico não é o Godly. Eu sempre erro, né, cara? Eu sempre confundo. Essa é coisa, cara. E bom, eu devia ter feito essa missão pra logo pegar esse baú aqui. Mas deixa quieto. Eu tinha 4 chaves, né? Não sei se vai pra vocês, mas eu tinha 4 chaves. Então eu entrei na live lá do mano Zohan. E fui farmar com ele. E, mano, em 5 raids aí eu consegui tá pegando quase 6 mil chaves. Então, tipo, é bastante coisa mesmo. E lembrando que eu tinha 5 chaves pra tá abrindo os baús. Por causa dos códigos e tal que deram aí. Inclusive eu tenho que entrar na minha outra conta pra usar, né? Na conta que eu tô upando. Faz já um tempinho que eu não entro nela, mano. Papo reto. E bom, falta 3 minutos. A gente vai novar esse boss aqui bem suavemente, tá? Então é isso, mano. Falta 2 minutos aqui, suave. Boss aqui de ralo, né? Eu não pensei que eu consegui solar isso aqui nesse update, não. Se bem que eu tô usando porção, né? Então a gente não pode esperar muito. Eu fico em dúvida, mano. Se eu não estivesse usando porção, será que eu solava? Mano, eu tenho quase certeza que não. É porque eu também tenho minhas instruções aqui do boss, né? Respondendo o falhinho. Então, não sei se realmente dava mais tempo aqui. Mas é isso, né, mano? Ó, pegamos aqui. Vencimos o boss, mano. E ainda sobrou 2 minutos. Isso é muito bom. E beleza. Ai, vamos desviar disso aqui. Nossa, o boss não morre não, hein, filho? Caraca, esse bug é muito chato. O boss com 0 de vida e não leva, filho? Olha isso. Beleza, conseguimos tá levando o boss aqui. Finalmente, né? Desbugou. E vamos tá abrindo aqui. E vamos vir uma skin cósmica, vai? É, não foi dessa vez, né? Mas enfim, a gente vai continuar farmando aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal. E, mano, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.